Passando Estresse Este vídeo foi gravado sem script e sem edição Fala pessoal, eu sou o Voldo, bem vindo ao canal Passando Estresse E hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou passar estresse nesse jogo Vou fazer uma espécie de review E eu pretendo fazer isso com a maioria dos jogos que sairão gratuitamente na PSN Plus Para Playstation 4 Eu vou fazer em breve um vídeo do Never Alone Um joguinho indie bem bacana Mas por enquanto a gente vai jogar um pouco de Enfamous Force Light Esse jogo aqui que é uma espécie de DLC Do outro jogo que saiu recentemente para play O Second Son Enfamous Second Son Esse jogo é desenvolvido pela Sucker Punch E não tem nada a ver com o filme do Zack Snyder Aquele filme porqueira que é bonito pra caramba Mas é só isso mesmo O objetivo desse jogo, qual que é? No começo você joga com a Feth, que é essa minazinha aqui que vocês estão vendo Muito simpática, por sinal Então no começo do jogo ela e o irmão dela vão fazer um último job, um último trabalho sujo antes de sair de Seattle Quando alguma coisa der errado, ela se vê obrigada a tentar resgatar o irmão E nisso a história se desenvolve O jogo em si, ele é uma espécie de Open World Embora o mapa seja bem pequeno, seja bem reduzido Isso aqui é o mapa Provavelmente a parte de baixo Somente Foi criada apenas pelo Second Son Aí eles fizeram o DLC Só com essa parte aqui que vocês estão vendo Não é muito grande O gameplay em si, ele é bacana Os comandos reagem bem Opa Os inimigos aqui Mas o legal mesmo é o poder que a Feth tem Nos jogos do Infamous, não sei se vocês conhecem Mas Geralmente você controla um conduite Que são pessoas com poderes especiais Geralmente capazes de manipular energia No caso da Feth É o Neon Então como vocês podem ver Tem bastante coisa rosa aqui E espero que vocês gostem da cor rosa Porque é a cor que vocês vão ver na maior parte do jogo O poder dela Consiste em se transformar em Neon E Vagar pela cidade De uma forma bem bacana Que eu vou mostrar pra vocês agora Olha só que legal Tá vendo? Ela vira essa Bola de energia rosa aí Ou roxa Sei lá Eu sou homem Homem não extingue muita cor, né? E E é isso aí O jogo consiste em você Cumprir das missões Contra os criminosos Aí tem essa força-tarefa especial Que eu vou Descer o cacete agora Pra vocês darem uma olhada Cadê eles? Cadê os bandidos? São esses pontinhos vermelhos no mapa Então ali, ó Então Tem ataque melee, né? Tem ataque de soco Tem ataque de tiro Só que não é tiro Na verdade, ó Uma espécie de tiro especial De energia Assim, ó Tem progressão No sentido de habilidades Conforme vocês vão jogando Melhando pontos de skill Pra comprar novos skills Como por exemplo Essa metralhadora de energia Aqui que é bem bacana E cadê o outro carinha? Tá ali embaixo A história do jogo é Interessante Personagens não são ruins Tá? Mas também não é Nada grandioso Assim Nossa, que jogo maravilhoso Os gráficos Os gráficos Como sempre, né? Do meu ponto de vista São excelentes O efeito de reflexo Na água As texturas Estão muito bem Definidas Esse poderzinho dela É bem bacana Esse efeito E é legal que você pode Se locomover pela cidade Praticamente Sem nenhum obstáculo Você se locomover Um Ah, um behemoth Uma força da natureza Imparável Ah, mas aí fica fácil Como que Os inimigos sem chance Contra uma Um ser desse Bom Tem uma força especial A D.U.P Possui uns poderes Entre aspas Desenvolvidos Pela tecnologia E Ó Tá levendo o carrinho armado Ali embaixo No mapa Vou lá dar um cacete neles Ou levar um cacete Vamos ver Tá vendo? Olha só Eles têm essa armadura Que Que Fazem com que eles Consigam levar mais dano Sem morrer E todos os inimigos Têm um ponto fraco Quando eu seguro a mira Que é o O L2 Elas brilham em roxo Porque, né? Como eu disse Roxo Ou rosa Sei lá É a cor que vocês mais vão ver Nesse jogo Então Tem que dar Como eles são especiais Tem que dar dois tiros Esse aqui leva só um Se você der um tiro No ponto fraco deles Que é essa coisa Que é o brilhinho em rosa Eles morrem na hora Caso contrário Eles aguentam Porrada pra caramba Ok Já foi Agora Estou numa missão Uma missão paralela Que eu preciso localizar Os drones Da polícia destruir Vamos começar a missão agora Clicando no touch Eu tenho acesso ao feed Da cidade Esse é o drone A visão do drone E com base nisso Eu tenho que tentar Identificar onde ele está Vamos ver Se eu consigo Ah ok Não faço a menor ideia De onde ele esteja De novo Ele está passando Do lado do estacionamento Cadê o estacionamento? Está por ali O que mais Que eu posso dizer do jogo? Ele não possui Modo multiplayer Pra platinar Ele não é muito difícil Tá Acho que a maior dificuldade Serão os challenges Que são Desafios Que o jogo propõe Pra você De Resgatar Não sei quantos Reféns E conseguir Tipo Uma quantidade Específica De pontos Né As mais chatas São a Diamonds Que são 500 mil pontos Não é tão fácil Assim de conseguir Mas também não é impossível Né Umas Duas ou três tentativas Por cada modo Você consegue Eu ainda não platinei Na verdade Falta bastante Pra platinar Porque eu comecei a jogar Esse jogo Recentemente Acho que Na verdade Comecei a jogar ele ontem Ele Se não me engano Ele estava gratuito Na PSN Em Fevereiro Talvez Janeiro foi em Justice Esse acho que foi em Fevereiro Ou Dezembro Sei lá Bom Tô aqui Tentando identificar o drone É Eu deveria Ter pego uma parte Com mais ação Pra vocês Né Mas tudo bem Deixa eu pegar Aquele carrinho amarelo De novo Vamos lá É legal que ela tem Uns slides maneiros No alto Pronto Olha a equipe Tática Aqui Ela tem um especial Bem legal Eu e Akira Olha lá O Singularity Faz a galera voar Depois Cabum Todo mundo Pra casa Do Não vou falar palavrão Mentira Vai todo mundo Caralho Nessa porra Enfim E aqui Ainda Estou Ainda Na procura Do drone Os malditos drones Cadê Desgraçado Ele faz o mesmo Percurso Ele passa em volta Do estacionamento Bom Vamos ver Talvez Se eu ficar aqui Na parte de baixo Eu consiga visualizar melhor Ok Ah lá Achei O viadinho Toma Foi Tá vendo Aí Conforme você vai completando Os challenges Você vai ganhando Pontos de skill Deixa eu ver se consigo Comprar algum skill Já Eu tenho 7 Não Ainda faltam 5 pontos De skill Pra eu conseguir Comprar esse aqui E esse aqui Precisa de 14 Um dos troféus Eu consegui Todas as skills Agora Eu vou pegar O outro drone Pra vocês Eu tentei Não jogar no modo história Pra não dar nenhum spoiler Em relação ao enredo Do jogo Nem nada Bom Olha só Ela sobe Os prédios E tal A jogabilidade Eu achei bem legal Eu curti bastante Não 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 é o tipo de jogo Que fará você jogar Por horas E horas E horas Provavelmente Depois que eu platinar Isso aqui Eu nunca mais Vou colocar esse jogo No meu Playstation Mas Enquanto Eu estou jogando Eu estou me divertindo Graças ao bom senhor Abençoado Deus Pai Não Tem troféu online Sinceramente Não sou muito fã Desse tipo de troféu Depender dos outros É um porre O que facilita bastante Bom Isso aí Foi só um Um breve preview Do jogo Embora ele seja um DLC Ele é vendido Separadamente Ou Não deve custar Muito caro Eu precisava Dar uma pesquisada Mas se não me engano Eu custava 30 reais Quando A última vez que eu vi Ele disponível Na PS Game Store Nossa Que foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse meu vídeo Se gostaram Se inscrevam no canal Favoritem o vídeo Cliquem no like Para dar aquela força Para o meu trabalho E comentem Comentem o que acharam Desse meu formato Se gostaram Se Eu devo mesmo Me manter Nos vídeos do estresse Com palavrão E palavrão E é isso aí pessoal Um abraço Para vocês E até a próxima